Bom dia a todos que nos acompanham no Manhã Cidade. Ontem teve muito forró no Sítio Lages e hoje o São João na Roça chega a Caixoeira Seca. Além dos shows, haverá apresentações itinerantes de grupos de dança, batalhão de bacamarteiros e banda de pífanos. Quem faz o convite para esta noite especial é o presidente da Fundação de Cultura, Erlon Cavalcante. Olá, rádio ouvintes da nossa queridíssima rádio cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê, aqui Erlon Cavalcante, presidente da Fundação de Cultura. Passando para lembrar que, olha, a Caixoeira Seca está recebendo mais um São João na Roça. Aí tem Cultura Popular, tem o Marcos Mércules, tem banda de pífanos, tem bacamarte. Tem um trio ali, Café com Leite, que é do irmão do camarão. Aí a banda Asculô de Caruaru e a banda Melconterra fazendo aquele grande show com grandes sucessos e placados durante as suas carreiras artísticas. Então, convido todo mundo, vá para lá. Além de você ver uma comunidade com bandeirinha, com fogueira, com muita cultura popular, vem-se embora! Ouvimos Erlon Cavalcante, presidente da Fundação de Cultura de Caruaru, que convida a todos para o São João na Roça, que hoje será realizado em Caixoeira Seca. A festa terá início a partir das 6 horas. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.